Um polão do Breno pro Riquelme. Riquelme levantou a cabeça, vem cruzamento, Amorim! Gol! Gol do Lê! Amorim des a camisa dele! Um polão do Breno Ricardo aqui pro Riquelme. A condição do Riquelme era legal, tava na mesma linha do Cadu. Ele levantou a cabeça e deu... Cobrança lá, Paulo César. Autorizado, vem levantamento fechado. Subiu, Paliero! Gol! Gol do Santos! O Tenere em Santo André! Tiago Paliero, 13 a camisa dele! Se o Paulo César furou a chance anterior... Mete boa bola pro Diogo Corrêa. Vem levantamento pro Ivane! Gol! Gol do Santos! Gol do Santos! O Tenere em Santo André!